Top 7 perfumes para um debate, eu vou trazer aqui só a nata das galáxias, mas entre todos os perfumes aqui, terá um perfume designer, tá importado, um nacional e o resto é tudo, não, não, um designer não, é dois designers, dois perfumes designer, um nacional e o resto é tudo nicho brabão, brabão só a nata. E para um debate, você tem que ter um perfume que ele seja versátil, mas você também tem que ter um perfume preparado para a guerra, e você também tem que ter um perfume, sabe aquele cara que não está nem aí, não quer saber de perfume, enfim, você tem que explorar todas as gamas possíveis, porque nós temos diferentes tipos de pessoas, de opinião, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que não está nem aí. E entre essas variedades, eu tenho aqui, aquilo que eu acho melhor, fiquei aqui, sentei, fiquei vendo aqui meus perfumes, fiquei vendo aqui também os meus perfumes splits de nicho, e aí cheguei na conclusão, para mim, são os melhores do momento. Todos os perfumes aqui são muito bons, mas tem um aqui que é uma cadeirada, é uma pancada. De qualidade, de desempenho, assim, uma coisa assustadora, um dos mais assustadores que eu vi aqui nesse ano. E eu vou começar com um designer, aquele perfume que o cara não quer errar, não quer errar. Perfume versátil, perfume super conhecido aí de todo mundo, que é o Sauvage da Dior, e essa versão aqui é o de toalé, mas para ser sincero, pode ser qualquer versão. O Sauvage, ele que traz aquele combo de lavanda e albroxan, trazendo um aspecto azulado, e o cara que tem bom gosto, ou o cara que também não entende nada de perfume, ele pode apostar nesse daqui, porque não tem erro, não tem erro, um perfume fácil de agradar, um perfume versátil, não importa o horário e o dia do ano que esse cara vai usar, ele conseguirá, de fato, alcançar os seus objetivos com o Sauvage da Dior. O próximo perfume aqui, eu vou trazer um... vou ir mesclando, tá? Na moral, não, não, eu ia trazer a pancada, mas não vou trazer a pancada. Vou trazer aqui um perfume de nicho, que é o Sospiro Vibrato, ou o Vibrato Sospiro. Esse perfume aqui tem feito um boom muito grande no ano de 2024, é um perfume que tem trazido uma hype muito grande. Uma coisa é certa, não tem como não agradar, não tem como alguém achar ruim esse perfume, ele vem para ser super elogiado, super querido, vai na vibe aí do Tigar, o Bulgari Tigar. Mas tem uns perfumes que estão indo aí nessa onda também, tem outros aqui que eu poderia citar, que eu já conheci. A lista é grande, além do Bulgari Tigar, tem o Turati Blue de Afinan, temos também o Aqua de Dora, da Panadora, enfim. Outros perfumes que vão nessa vibezinha. Mas o que eu acho interessante aqui, é que esse é um perfume que a pessoa que vai usar é uma pessoa que tem estilo, ele sabe se vestir, vê que num debate as pessoas vão de uma forma mais elegante, um aspecto mais formal, mas ainda assim tem gente que apesar de usar um terno, uma gravata, que já deixa chique, consegue ficar brega. Tem gente que consegue, a roupa não tem caimento, não tem uma cor legal, não tem uma pegada legal. Ainda bem que essas pessoas têm assessores, viu? Porque se fossem 100% autônomas mesmo escolhendo, meu Deus do céu, ia ser um show de horrores. Mas esse aqui não, o vibrato suspira, aquele cara independente, aquela pessoa que sabe como se vestir, mas parece elegância e requinte. Esse é um perfume muito laranja, eu pego ele alternando entre o branco e o laranja, ele traz um aspecto aqui muito forte de toranja e bergamota, você pega algumas notas verdes acontecendo aqui, você pega um floral branco, levemente autalcado e com um fundo mais amadeirado e almiscarado. É um perfumaço, um perfumaço. O vibrato da Sospiro, quer dizer, é isso mesmo, o vibrato da Sospiro. O próximo perfume é um nacional, que é o Zahad Mundo. Esse daqui já é pra aquele cara que não liga muito pra perfume, tá? Tem gente, eu conheço vários que não estão nem aí. Na verdade, eu vou ser sincero pra vocês, na onde eu circulo assim o hall de conhecidos, e tem pessoas de tudo quanto é tipo, tem pessoas classe média, classe A, tem quem vem de baixo, tem quem já nasceu no berço de ouro, eu percebo que a maioria nem liga pra perfume, não liga pra perfume. Então, às vezes, a namorada ou a esposa acaba presenteando com o perfume, aí tem que ser um perfume mais levinho. E o Zahad Mundo, ele faz essa função de trazer um perfume mais azulado, mas sem ser aquela porrada, sem ter aquele desempenho. Perfume também extremamente fácil de agradar, serve pra qualquer clima, traz um aspecto de produtos de cuidados pessoais, um gel, um desodorante. Ele já começa aqui com um zimbro ou um junípero, que traz um aspecto meio de pinho, aromático, super refrescante, notas aquáticas, ozônicas, tem lavanda aqui também, pra trazer aí um floral refrescante, uma coisa leve, super leve. Perfume amadeirado, aromático, e é um sucesso. Na linha Zahad é um sucesso aqui, vem de virado no Sassívio, e tem resenha no canal, falando sobre ele. O próximo, eu vou trazer o que é uma cadeirada. Esse daqui é uma pancada, é uma explosão, que é o UD Maracujá de Maison Privile. Perfume que lá fora tá com uma hype gigantesca, e eu vou falar pra vocês. Eu borrifei vários perfumes aqui, pra eu ir sentindo de novo, pra eu construir essa lista de top 7, mas entre todos os que eu borrifei aqui, esse é uma pancada. O perfume, ele tem um desempenho brutal, avassalador, e tem umas notas muito realistas. Isso daqui, a resolução disso aqui é super AMOLED, de trocentos gigahertz. Você separa tudo, até uma pessoa que não entende nada de perfume, ao sentir esse daqui, vai conseguir identificar que tem duas coisas muito importantes acontecendo aqui. Um maracujá e um couro. Esse maracujá, eu lembro até da semente do maracujá, sendo batido assim no liquidificador, que sobe aquele cheiro bem saturado, bem pancada mesmo, do maracujá, junto com um couro muito realista, muito sério. É um perfume muito gentleman, uma pessoa super, hiper, ultra, mega sofisticada, e também luxuosa. Esse, o de maracujá, é um dos perfumes que eu achei muito desafiador, muito estranho na primeira borrifada, mas que ao mesmo tempo que eu achei isso, eu percebi a qualidade dele. Não é pra qualquer um, e com o tempo, outras vezes que eu revisitei esse perfume pra sentir, eu sempre falei a mesma coisa. Irmão, o perfumista aqui fez uma coisa com muita qualidade. Aqui não é pra gente, não é pra menininho, não é pra moleque, isso aqui é pra homens, a partir aí dos seus 30 anos, resolvido, sabe o que quer, e tem coragem de investir numa coisa de muita qualidade. O de maracujá, de Maison Crivelli, com certeza tem uma hype justificada, porque é brabo. O próximo é um outro designer, que é o Terre d'Hermes O'Givre, que fez um barulho enorme também, o ano passado, em 2023. Ele também é um perfume recente, mas que já é considerado aí um clássico. Antes de ter Terre d'Hermes O'Givre, eu sempre ficava, principalmente quando eu ia na Sephora, pintindo todos os Terre d'Hermes, pra eu poder chegar numa conclusão, numa análise. Eu tenho outros Terre d'Hermes aqui, já desapeguei de alguns também. E a minha análise é a seguinte, entre todos os Terre d'Hermes, esse daqui, em critério de nota, pode não ser o melhor, mas ele é, de fato, o que mais agrada fácil, facilmente, com muita certeza, e ambos os sexos, viu? Tanto homem, quanto mulheres, vão gostar muito do cheiro desse perfume, extremamente cítrico, que traz a sidra aqui, como carro-chefe. Você ainda pega o DNA Terre d'Hermes, mais facilitado, mais comercial, mas ainda assim, apesar de ser mais comercial, não é qualquer pessoa, e você vai sentir esse cheiro. Eu, por exemplo, nunca senti ninguém usando o Terre d'Hermes O'Givre, e aí, esse aqui também, é pra pessoas que sabem se vestir, pessoas que sabem o que quer, e extremamente chiques também. Agora, eu tenho mais dois nichos, e o próximo, é o Ani, de Nishani, foi a minha última aquisição. Esse perfume também, tem uma hype, assim, enorme, se eu não me engano, é um perfume de 2019, também é um perfume recente, que tem aqui, como carro-chefe, a baunilha. É um perfume, pra quem gosta de perfumes mais gourmand, perfume mais doce, mas ele não é aquele doce, que possa ter a garganta, não é aquele doce enjoativo, cansativo, muito pelo contrário, ele tem aqui, notas que trazem, até mesmo um frescor, pra esse perfume, que vem pra equilibrar, essa baunilha, que é o carro-chefe, que é o que grita, aqui nesse perfume, são algumas notas verdes, é o gengibre, é a bergamota, pra tentar trazer, um lado mais cítrico, aromático, e equilibrar essa baunilha, que é bem densa, bem ambarada, cremosa, e resinosa. E outra coisa que você vai perceber aqui também, é que ele tem uma groselha preta, que se ajunta com um cardamomo, mas essa groselha preta, você vai lembrar assim, de cara, um perfume de nicho, ou uma entrada aí, pra perfumaria de nicho, super hypada, que é o Cedra Boaz, de Mancera. Eu vou fazer uma resenha melhor, sobre o Ani de Nishane, que é um perfume que deu uma virada aqui também, de chave na minha cabeça, ao adquirir esse perfume, e me dá vontade de adquirir perfumes, dessa qualidade, pra cima, abaixo dessa qualidade, não tem vontade de adquirir perfumes, na verdade, a vontade é de ir só ladeira acima, e não ladeira abaixo. Perfumaço também, viu? Ani de Nishane. E o último, e não menos importante, temos aqui, o Amuage Reflection, que é um perfume, pancada também, uma explosão. Esse 45, significa, 45% de óleos essenciais, pra você ter noção, um perfume Parfum, ele vai de 20% a 30% de óleos essenciais, mas geralmente, ele é dos 20% a 25%, esse daqui é 45%, certamente, chega a ser o dobro, em várias ocasiões, comparado aí, com os perfumes Parfum, e é sim, uma explosão, fixação eterna, mas ainda, sim, pra mim, ele tem menos potência, que o de Maracujá, o de Maracujá, acho que por conta da estrutura, ele é mais pesado, mais pancada, o Reflection 45, ele traz a vibe do tradicional, que é aquele aspecto mais limpo, mais branco, ele traz isso, só que ele também é um pouco mais denso, mais resinoso, algumas pessoas vão achar que ele potencializa um pouco mais, o lado fresco, outras vão achar que é menos, é um conflito muito grande, não temos unanimidade aqui, de qual é mais redondo, de qual é melhor, existe um conflito, de fato, acontecendo, mas, independente, de os dois, é sim, muito bem construído, é um perfumaço, a qualidade, a moagem, é uma pancada, muito forte, e o preço também, é uma pancada, uma pancada, assim, enorme, então, qualquer um desses perfumes, que eu falei aqui, principalmente, os nichos, que tem um preço mais elevado, você certamente encontrará contratipos, que trazem uma lembrança, desses perfumes, eu não sou a melhor pessoa, para falar sobre isso, mas você pode aí, pesquisar quais perfumes contratipos, representam melhor os que eu citei aqui, mas uma coisa é certa, entre todos os que eu falei aqui, o que tem mais qualidade, é o Wood Maracujá, mas o que tem mais cheiro de playboy mesmo, aquele cara boy, que venceu na vida, é o Reflection 45, e eu vou aqui encerrando, esse vídeo, o Luciano aqui na Voz, estamos julgando, é nóis.